Música Hello people, lindo, bom dia a você, tamo no ar, chegamos com tudo, com frio, meu amor, que pra sair da cama hoje tava doendo assim, a mão quando saiu hoje tava, chega os dedos ficando duro, sabe? Então gente, tá ruim pra você, tá frio demais pra você, vai lá, toma um cafezinho, toma um chazinho, chazinho de limão com gengibre, eu tomei pra melhorar a garganta, porque a garganta começa já a dar aquele arranhadinha, mas é o seguinte, se tá difícil pra gente, imagina pro pessoal que tá na rua, então mais do que nunca é tempo da gente exercer a solidariedade, separa um agasalho, vamos lá, separa o seu agasalho, não deixa de sair com o agasalho, não, porque a temperatura vai continuar caindo, tá? Então assim, se tá ruim pra gente, pra essa galera tá pressando mais ainda, separa cobertor, meia, meia, sabe? Mesmo que seja aquele pé de meia que tá faltando com o outro que tá faltando junto, porque pra galera que tá na rua isso faz toda a diferença, essa temperatura caiu por conta da chegada de um ciclone extra tropical que chegou ontem aqui em São Paulo, assim, trouxe uma ventania, um vento super forte, teve muita árvore caindo por conta disso também, teve queda também de energia elétrica em vários pontos que ainda estão com falta de energia elétrica aqui em São Paulo, aos poucos a situação vai sendo regularizada, só que hoje é mais um dia de ventos fortes e intensificação do frio nesta quinta-feira, de acordo com os meteorologistas, a ventania ainda deve continuar, só que vai diminuindo um pouquinho de intensidade em relação a ontem, já os termômetros devem registrar as temperaturas mais baixas, a previsão é de que hoje a temperatura máxima seja a mais baixa, inclusive, deste inverno todo, tá? Porque o inverno, acho que pra mim não tinha nem chegado muito, né? Ainda tava fazendo um calorzinho gostoso, agora sim, agora ele chegou dando as caras, os termômetros não devem nem ultrapassar dos 15 graus e as mínimas devem ficar abaixo de 9 graus, isso segundo o Instituto de Meteorologia, o IMET, meu Deus do céu, haja frio, senhor Guipa, e o Guipa veio hoje de astronauta, olha esse look dele, que tá, o Nero de astronauta, o Nero comendo uva com esse agasalhozão de astronauta, meu irmão tá frio. Ó, o uva tá docinha. Bom dia a você que tá ouvindo. Eu quero. Tá docinha. Bom dia a vocês, a todos de casa. Ó, eu fiz meu pratinho do café da manhã aqui pra vocês. Tomou café da manhã em casa não, Guipa? Não, eu saí com o pré, ixi, mó correria. Foi corre hoje, né? Nossa senhora, pediram o Uber pra mim, só que o Uber tava no rodízio e aí ele falou que não podia fazer o caminho mais curto, tinha que fazer o mais longo. Aí eu falei, mas eu vou chegar atrasado, vão me demitir. Aí o outro taxista achou que eu era bandido, porque ele falou assim, não, você não é Andréia, e foi embora. Com esse casaco aí? E foi embora, não dá, né? Com esse casaco eu acho que você... Ele tá de brincadeira, né? Com esse casaco você é da NASA. Aí eu fui salvo por um homem bom, maravilhoso. Um homem bom. Um homem bom, que está aqui, inclusive, acompanhando o programa ao vivo. Esperando você. Esperando. É bonito sim. Cara, foi por Deus, mas cheguei, tô aqui firme e forte, graças a Deus. Que bom. Trazendo as notícias dos famosos com sorriso no rosto, como você gosta, que eu tô ligado. Vamos começar, Lili? Já, bom. Já começamos com frio, mas vamos aquecendo os corações. Vambora, vambora, vambora. Qual é a primeira, hein, Gui? A primeira a gente vai falar de Shakira. Por isso que eu falo, Lili? Todo mundo deve. A mulher mais caliente. Cara, Shakira tá voando, né? E o Piquet tá triste, né? Você vê como é que são as coisas? Piquet fez bobagem, Shakira falou assim, obrigado de nada, valeu, tatá. Ficou com o Piquet. Ficou. Deu picada no Piquet, enfim. E aí, qual que é a situação? A Shakira, cara, ela é uma pessoa normal como qualquer outra. Eu tô devendo luz da minha casa? Sim, tô devendo. Paguei o cartão de crédito? Obviamente que não, mas isso é algo normal, que acontece. Brasil, anjo. Quem tem história tem dívida. E a Shakira tá endividada também, não endividada, eu vou te explicar. Ela tem um bem avaliado em 253 milhões de euros, certo? Mas aí o que aconteceu, a justiça da Espanha foi atrás de ilegalidades fiscais da Shakira. Porque assim, não é que é... Eu entendo dessa maneira, tá ali. Não é que a pessoa, ela tem esses problemas fiscais porque ela tentou surrupiar ou qualquer coisa. Porque é muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. E aí, pra você controlar tudo isso, você tem que ter alguém te ajudando a controlar. Porque ela vai ter que cuidar de gestão de carreira, tem que cuidar de si, tem que cuidar da boa forma. Porque é toda exigência de voz, de tudo. E aí tem que ter alguém cuidando. E se esse alguém que tá cuidando se descuida e vai deixando de pagar, isso vai virando uma bola de neve. Total. E aí, meu amigo, dever pro fisco, dever pro leão, o leão chega com uma bocada depois contigo. Porque é igual, é tipo agiota, meu irmão. Total. E Aline, ó, vou te falar, no começo da minha carreira, que é nova e que graças a Deus tá indo tudo bem, se Deus quiser, obrigado, meu Deus. Eu que cuidava dessa parte aí de imposto de renda e tal. Cara, foram dois anos aí que eu me lasquei de verde e amarelo, mesmo ganhando pouquinho. Você precisa ter alguém responsável pra fazer isso, né? Aí eu coloquei quem? Uma contabilidade por trás disso e tal, e tudo ficou certinho. Mas o que eu quero dizer é que no caso da Shakira, não é pilantragem, é porque é muito dinheiro mesmo, né? Agora, você imagina, você de casa, 253 milhões, ela vai perder 50? Ela não vai ficar triste. Olha, se eu... Nem... Não tem nem como falar, né? Não é? 50 milhões pra Shakira é 50 quanto pra nós? Imagina, mas 50 milhões, pensa. 50 milha. É, então tá bom, qual é a próxima? A próxima a gente vai falar. Boa sorte aí, Shakira. Shakira, tá sofrendo, bebê. Boa sorte aí pra você. Liga pra nós. Força, guerreira. É, se tá ruim pra você, eu te conto as minhas histórias. Você vai ficar feliz pra caramba, vai ser o melhor dia de sua vida. Sabe quem vai entrar no OnlyFans, Brasil? Dani Calabresa. Dani Calabresa. Está estudando a possibilidade de adentrar no OnlyFans. Lini, sério mesmo, cara. Dani Calabresa? Só porque acabou o contrato agora? Dani Calabresa. Já tá pra OnlyFans, assim? Cara, eu vou te falar um negócio, ó. Eu tive a oportunidade de conversar com uma atleta de vôlei, com a Kay Alves, inclusive pela casa. E também conversei há um tempo atrás com a MC Mirella. E, cara, elas estão ganhando um dinheiro absurdo. Absurdo. E não é só no Brasil, é no mundo. Porque viraliza daqui, viraliza dali, viraliza de lá. Então, se a pessoa tem a cara de pau suficiente e consegue segurar o rojão de mostrar o corpão do jeito que vem ao mundo, a galera tá fazendo. Mas sabe o que tá acontecendo? Uma coisa no OnlyFans, assim, a gente tá falando do Maurício Meirelles, assim, o mal. O cara, o Val não tá mostrando pornografia no OnlyFans, nem vendendo sensualidade. Não pode. Por mais querido, por mais carinho que eu tenha pelo Maurício Meirelles. E tem alguns amigos meus, assim, tipo, tem um chefe de cozinha bem renomado, que é bem famosinho também, não vou falar o nome, mas que ele foi convidado. E a própria Dani Calabresa. Então, quando você vê a Dani, assim, você fica assim, cara, a Dani vai vender sensualidade. A Dani vai... Sério que a... Não que não seja ela. Eu acho a Dani super sexy. E eu acho a Dani incrível. Eu sou fanzaça da Dani. Mas o OnlyFans tá com uma tendência, agora, à modificação de conteúdo. Do que seria? Eles não... Eles estão abrindo conteúdo pra se tornar uma rede social. É. Uma rede social comum. É, tipo, o Instagram. Mesmo. Então, não tão só mais com apelo sexual e sensual. Agora, eles também estão abrindo pra outro tipo de conteúdo. E por isso, eles estão chamando uma galera do humor. Por isso que eles estão chamando e convidando uma galera diferenciada. Chefes de cozinha. Você me deu uma ideia, hein? Não é pro chefe de cozinha mostrar calabresa. É pro chefe de cozinha mostrar outras habilidades. Você me deu uma ideia. Brasil, você do OnlyFans aí, ó, me chama que eu já tenho uma ideia. Aí, ó, presta atenção. Eu aqui, ó, sentado na cadeira de casa, certo? Totalmente nu, mas, mas calma. Com o jornal aqui, ó, tampando, segue sem ser vulgar e passando as fofocas do dia. Você não acha que é uma ideia? Olha só, eu vou falar pra você que a vida é uma roleta, meu anjo. E nessa roleta eu quero saber se você já assinou o RedeTV Plus pra não ter que se deparar com uma imagem como essa que a gente acabou de pensar agora, viu? Então, people, vem pra cá e assine agora mesmo porque a gente tem a roleta do dia instantâneo que você pode ganhar até 300 reais na hora. Clicou, girou, ganhou e você faz a sua assinatura com apenas 5 reais. E na hora já tem chance de rodar a roleta e ganhar prêmios em dinheiro de 30, 100 até 300 reais imediatamente, só que não para por aí, não. Todos os dias tem prêmios através do QR Code Capturou Ganhou. Com o RedeTV Plus você assina e ganha. Redetvplus.com.br. Eu tô imaginando, ó. Guipa, a imagem não foi legal. É assim, ó, mais ou menos assim, ó. Só pra vocês entenderem, pra vocês de casa entenderem, ó. Ai, não, 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 não. Não? People, a gente vai pra um breve intervalo comercial e a gente já volta sem essa imagem pra gente conseguir limpar a nossa cabeça dessa imagem. Fica com a gente. Bom dia, você volta já, já. E estamos de volta tomando nosso cafezinho da manhã, fazendo aquela prosa boa que a gente gosta, aquela prosa com crochê bonzinho. E a gente tá falando aqui de vida dos outros também porque a gente não é, né? Isso. É, a gente gosta também. Todo mundo gosta de fofoca e vou revelar uma coisa pra senhora aí de casa. O homem, ele é mais fofoqueiro do que a mulher, mas não tem coragem de assumir. Sabe o que é a pessoa mais fofoqueira lá do bairro onde eu moro, a Casa Verde? Chama Nivaldo, é o porteiro do meu prédio. Ele conta tudo o que acontece no prédio. O porteiro é especialista em previsão do tempo e vida dos outros. É impressionante. Cara, se você colocar o porteiro no lugar do Nelson Rubens, meu irmão, vai dar um sucesso. Esquece, cara, esquece. Tipo, fazer um programa dos porteiros. Cara, o porteiro sabe de tudo. O reality da portaria. De tudo. Aliás, a portaria é o reality. É o reality. Você quer saber de alguma coisa, você fala com eles, fala com o motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo também sabe de tudo. Inclusive, eu posso fazer uma reclamação? Ah. Posso? Trazer pro meu cotidiano? De verdade, tô muito chateado. Fala. Faz cinco dias. Eu moro num prédio, gente, que assim, tem outro prédio muito na frente, certo? E faz cinco dias que eu vou acordar, vou lá fazer minha oração e tem um senhor que ele faz questão, deve ter uns 80 anos, juro por Deus, 80 anos, de se trocar todos os dias de janela aberta. E eu tenho que ver aquele charpei todo dia. Sabe? É difícil começar o dia bem assim, sabe? Sabe? De verdade, cara. Pega aquele maracujá mais destruído. Para, Guipa! Oh, velho, é difícil, cara, é bem complicado. Que loucura isso, né? Porque tem muito filho que acaba, é... Você acaba passando os seus traumas pra os seus filhos. Se você não se cura, você acaba perpetuando, assim, problemas seus, né? E que passa. Tem muito aquela coisa que chamam de mãe de miss. Sim. Que é aquela mãe louca que não conseguiu realizar os seus sonhos ou se realizar e quer se realizar em cima dos seus filhos e acaba virando uma mãe... Pai de jogador de futebol. Complicada. Sim. Tem muito também. Agora, ó, eu vou dar uma de polêmica aqui, hein? A Fernanda disse, ah, minha mãe sempre quis meu bem, mas ela falava pra eu tomar esses remédios. Desculpa, gente. É assim, como que você pode falar que uma pessoa quer seu bem, fica querendo que você tome remédio pra emagrecer por conta de questões estéticas, cara? É assim, novinha, né? Cara, inaceitável isso, mano, de verdade. Minha mãe, cara, quando eu vou tomar uma S, ela já fica preocupada, tadinha. Como é que você vai dar remédio pra emagrecer pra pessoa que tá uma criança? Mas ali, aí até a Rafa Kalimann falou assim, ah, falta de informação. Às vezes não é falta de informação, não. É o reflexo dos seus próprios medos. Que aí você não consegue curar e aí você acaba passando pra frente, perpetuando as suas próprias maldições, sabe? Por isso que, assim, quem sou eu pra dar conselho pra mãe e pai? Mas eu acho que a gente deve deixar os nossos filhos livres pra tomar suas decisões. É óbvio, princípios são fundamentais a gente passar pros nossos filhos. Agora, ficar induzindo. Mas, às vezes, faz e não é por mal não, Guipa. É, né? Não faz por mal, é porque não é curado mesmo. A pessoa não tá entendendo mal o que tá fazendo. Porque pra ela, ela tá protegendo a filha da filha engordar. Porque pra ela é tão ruim engordar, é tão louco que fica, assim, é uma doença tão grave que a pessoa mesmo tá sofrendo e aí acaba não passando. É falta de cura mesmo. Cura coletiva. Cura de si. É muito complicado isso. Que loucura. Nossa, que loucura. Você de São Paulo e você do Rio de Janeiro, fique atento, hein? Atento. Agora, coloque dois cintos de segurança se for preciso. Porque Gil do Vigor tá na rua, hein? Gil do Vigor comprou um carro. Um carro maravilhoso. Só que tem o problema. Ele não tem carta. E ele não gosta de dirigir. Ele vai começar a aprender agora. Só que o rico, o rico é o seguinte. Ele compra o carro antes. Exatamente. Ele compra o carro, não é um carro. Ele compra o carro. Exato. Ele não vai comprar o baúnozinho ali, o mildezinho, o corcinha. Não vai comprar um palho pra você dirigir. Ele vai comprar o carro. Ou de verdade. Ou de verdade. É, o BMW. Eu aprendi a dirigir com o Fiat do meu avô. Que a direção era dura, cara. Parecia que, mano, que ia fazer uma poste de safena no meu peito. Parecia que o meu peito ia abrir. Mas não. Ele já comprou um carrão monstro. Vai começar a tirar carta agora. E ele mesmo disse na entrevista. Cuidado. Vou tirar carta agora e já estou de carro pelas ruas. É. Vou fazer o que pra ele? Não, e o carro dele, de fato, é um BMW. Agora, se você aí de casa, people, não é um Gil do Vigor, não tem o mesmo saldo bancário de um Gil do Vigor, mas tá sonhando com o BMW, eu vou te contar uma história. Pera, chega mais aqui. Olha só, faltam apenas dois dias pra você realizar o sonho de ter uma BMW. A BMW, assim, X1. Jair, fecha seus olhos. Escuta a minha voz. Azul. Linda. Zero quilômetro. No valor de 250 mil reais. Parada na sua porta. Você entra, abre o carro, sente aquele cheirinho de novo. Pega a sua mão, bota no volante. Pega a sua outra mão, bota no volante. Um dedinho você liga o carro, porque não precisa nem de chave pra virar, pra ligar. Agora, você sabe por quanto? Acorda, vem pra mim. Sabe por quanto você pode levar esse carrão pra sua casa? Pera, cinco reais, people. Você não compra nada com cinco reais. Você não compra nem esse biscoitinho aqui por cinco reais. Só que com o RedeTV Plus, você pode ganhar uma incrível BMW. Se liga só nesse recado que o nosso querido Marcelo de Carvalho tem pra você não perder essa chance. Maurício, quinta-feira. Oi. O que que acontece? Quinta-feira, falta o quê? Dois dias. Faltam dois dias. Quantos? Dois dias. Quantos? Dois. Quantos? Dois. Quantos? Dois. Somente dois dias pra você participar. É uma BMW de 250 mil reais que pode ser sua. Gente, o RedeTV Plus é o maior festival de prêmios hoje em dia, tranquilamente, na TV brasileira. Nós já distribuímos milhões e milhões e milhões de reais pra centenas e centenas de telespectadores. mas só concorrem aos prêmios quem for o quê? Assinante RedeTV Plus. É facinho, gente. Vai lá, redetvplus.com.br. Faça a sua assinatura agora. Ainda dá tempo. Essa BMW, 250 mil reais, pode ser sua. Olha só, pode ser sua. Isso mesmo, olha só. Pensa só. Faca só no guipa, rapidinho. Rapidinho, olha ali. Olha ali. É limitidão dentro da BMW. Pois é, meu amor. Você pode também, assim, acordar e estar dentro da BMW. O sorteio acontece nesse sábado, durante o programa O Céu é o Limite. De fato, o seu nome é quase profético. O Céu é o Limite pra você. Então, corra já e faça a sua assinatura. A BMW tá aqui, te esperando. Assine redetvplus.com.br e participe. Eu ia ficar um nojo. Eu ia dar tchauzinho de miss pra todo mundo, assim, ó. Porque o rico, ele faz isso, né? Você tava falando. Rico nem olha, meu amor. Nem olha? Mas eu vou ser um rico consciente, rico do povo. Nem olha. Agora, é o seguinte, eu tenho no Waze, no meu Waze do carro, a voz do Gil do Vigor. Você tá brincando. A voz do meu Waze é o Gil do Vigor. Agora, eu vou contar uma fofoca pra vocês. Você sabia que a voz oficial do Waze é do pai do meu amigo, do Bruno Trioni? É. Juro por Deus. E aí, quando ele conta pras amiguinhas dele, nossa, as amiguinhas dele ficam como? Porque a voz é maravilhosa. E essa informação mudou a sua vida. A voz é maravilhosa. E o cara é bonito, hein? O cara é bonito. Ó, ó. Tá vendo? Só que você descobre quem que tem a voz original, ou quem é a pessoa que tem a voz original do Waze, Brasil. Tá vendo? Essa informação é tudo. E agora é o seguinte, people, a gente vai conhecer a influenciadora Juju Franco, que comemorou seus 18 aninhos numa noite de gala, que contou com um big, mas um baita show, do cantor Gustavo Mioto. E claro que o Jean-Rio estava lá e acompanhou o evento, foi mostrar pra gente como é que foi. Bora conferir. É dia de festa, RedeTV, e onde tem um fervo, a nossa equipe marca presença. Ó, hoje eu tô cobrindo a festa da Júlia, que é digital influencer, a Júlia Franco, que arrasta uma legião de fãs na internet. Ela já soma aí mais de 2 milhões de seguidores. Ela comemora 18 anos em grande estilo, e tão grande estilo, que ela convidou nada mais, nada menos do que o cantor Gustavo Mioto, pra fazer um show todo especial pra ela e com certeza os seus amigos e familiares. E claro que eu vim registrar tudo e entender como que é a vida de uma digital influencer. Já aqui com a anfitriã, Júlia Franco, tudo bem? Tudo bem, como você? Melhor agora. Agora é uma festa de milhões, né, minha querida? De milhões, gente, sério. Vamos começar pelo vestido, depois eu quero saber dos convidados, das expectativas, se dormiu ontem, essa noite ou não, porque é muita ansiedade, né? Só pra gente acompanhar os detalhes desse figurino impecável, enquanto você traça algumas informações desse look. Gente, esse look tá incrível. Eu juntei várias inspirações, mandei pro Israel Valentim, que é... Ah, ele não erra. Ele nunca erra, ele nunca, gente. E aí ele chegou nesse vestido aqui, nessa cor, nesse modelo. Agora, 18 anos é uma data muito especial, né? Você tem o hábito de comemorar categoricamente todos os anos, ou você falou, não, 18 não pode passar em branco. Todo ano eu comemoro, eu não consigo ficar um ano sem comemoração. Você vem juntando fãs da internet, não para de crescer, um público muito maciço ali de seguidores, já são 2 milhões de seguidores no Instagram. Como que é a tua relação com as pessoas? O que você procura passar? Como que é essa conexão? Eu acho que é uma responsabilidade realmente muito grande, ainda mais porque o meu público é mais novo do que eu. A maioria já cresceu junto comigo, então é muito legal servir de inspiração pra todo mundo. Mas é uma responsabilidade muito grande, então eu tento sempre passar o melhor do meu dia, o pior do meu dia também. Mostrar sempre a realidade e incentivar as pessoas a serem uma versão melhor delas, porque é isso que eu faço todos os dias, sabe? Pra fechar, peça de 18 anos que se preze nada mais nada menos do que show de Gustavo Mioto. Agora você tá muito poderosa, né? Que noite pra fechar com chave de ouro realmente. Fala da escolha do Gustavo Mioto aqui pra gente. Sempre foi um cantor que eu admirei muito, desde a primeira música eu conheço ele. Então, tê-lo aqui hoje é muito, muito especial, porque é uma data muito especial e ele é muito especial pra mim. Marcou a minha história inteira, sempre ouvi ele a minha vida inteira, desde pequena. Então é muito legal, incrível ele estar aqui hoje. Uma excelente festa, aproveite muito o seu momento e vida longa que a gente possa cobrir todas as suas festas, tá bom? Amém, muitíssimo obrigada pela presença, viu? Obrigado, um beijo. Estou aqui ao lado de Guto Melo, que eu tanto gosto, pra dizer que o quê? O Prêmio Jovem tá chegando. Por isso que a galera tá toda agitada aqui. E aí, Guto, tudo bem? E o mais legal que a RedeTV tá desde a primeira edição do Prêmio Jovem, você acredita? Sério? A Luísa Mel ganhou em 2002 o Prêmio Jovem. Olha, incrível. E o TV Fama estava lá, já cobrindo tudo. Então a gente tem um carinho muito grande e a maior premiação jovem do mundo está chegando de novo e feliz. Que legal, obrigado aí, Pelé. Eles se encontram, os influenciadores, eles fazem barulho. Talita Kemi, que já esteve no nosso Bom Dia a Você, trazendo altas dicas. Primeiro dizer que foi uma honra te receber lá, viu? Ai, muito obrigada. Eu amei, gente. Foi incrível. A Aline Prado adorou as suas dicas de maquiagem. Inclusive, ela se arriscou, né, fazer o olho. A gente tá vendo a Talita lá no programa agora. A Aline Prado lá, arriscando, fazer a maquiagem. A Aline também arrebenta, mulherão. Não, ela arrasou no delineado, gente. Ficou incrível. E ela aprendeu assim na hora. A gente aqui do Bom Dia a Você já adora você. Você é de casa. Obrigada. Ai, obrigada. Ela já trocou de look. Agora me traga detalhes desse novo figurino, juro. Olha, esse daqui é um pouco diferente do outro. Ele tem mais uma transparência, assim, cheio de pedras. Mas tá lindo também. Tô lacrando. Você é o cara que faz ali o trivial por conta da divulgação? Ou você é esse cara que realmente gosta de postar o teu dia a dia, de fazer essa troca? Cara, a galera que me segue sabe, assim, que eu sou terrível, assim, pra postar dia a dia. Criador de conteúdo. Eu sou péssimo nisso. A minha vida, assim, eu sempre vi uma vida muito pacata, assim. Eu sento, escrevo, aí compõem, produzo e tal. E aí a galera sempre fala, pô, mas a gente quer ver isso aí, pô. Quer ver se você fazendo... Isso é um monte. Pois é, pois é. E eu sou muito ruim nisso. Eu tenho que aprender muito com a Juju, assim, porque, olha, eu sou terrível nisso aí. Ó, só pra fechar aqui esse momento, porque tem mais pessoas pra falar com o anfitriã e com o Gustavo também. O que você preparou em especial pra celebrar essa noite tão bacana? Olha, infelizmente a gente não conseguiu trazer o show todo hoje pra Juju aqui. Porém, eu trouxe algumas músicas que eu sei que ela gosta e algumas músicas que ela tá esperando, músicas que os convidados estão esperando. E eu trouxe essa alegria do palco, essa alegria da gente estar junto ali, essa alegria da gente cantar junto pela primeira vez num evento da Juju. Então, pô, pra sempre. Olha, festão, hein? Cada look, bapho. Queria ter ido. Queria ter ido, Guilherme? Ah, eu queria. Você com esse casacão ia fazer sucesso. Ia fazer um sucesso. Mas casaco no skate tá nada, viu? Não. É propaganda enganosa. Gastei uma grana e foi uma porcaria. Pô, tem mó cara de casaco danado. Nada. Isso é incrível. Acabei de pisar na lua. Horrível, horrível. Bom, vamos falar de uma notícia muito boa. Fale. Nós aqui do Bom Dia a Você, a gente tá acompanhando de perto a internação do Sérgio Montiakov, o cabeção de malhação. Ele que há um tempo atrás fez um vídeo dizendo que precisava sair de casa pra utilizar de droga, enfim, uma situação delicada, ameaçando seu pai. Ele foi internado e dessa vez ele foi internado por vontade própria e a gente recebeu uma atualização sobre o caso do Sérgio. Ainda não tem data pra ele deixar a clínica porque o próprio psiquiatra que tá cuidando disse que quando você tem pressa pra lidar com uma situação como essa, você não cura de forma completa. Mas que os tratamentos que estão sendo feitos dentro da clínica com o Sérgio são tratamentos diferentes do que ele fazia nas outras clínicas, cuidando do espiritual, mostrando pro Sérgio que mesmo com esse problema ele pode sair com as pessoas pra rua, desde que sejam pessoas acolhedoras e que não frequentem o mesmo ambiente ou frequentavam o mesmo ambiente que ele frequentava. Então ele tá bem sereno lá, todos os dias conversa com os seus pais, conversa com as suas mães, com a sua mãe e a ideia é que o Sérgio consiga dessa vez, depois de mais de 20 internações, sair dessa situação. É uma torcida plena pra que isso aconteça por ele, pela saúde dele e pela saúde também de toda a família que adoece, que adoece junto com o dependente químico e que ele consiga superar de verdade, assim, sabe? Superar pra sempre e consiga largar porque a gente sabe como que as drogas destroem, assim, a nossa vida e que ele consiga superar de verdade, assim. A gente tá muito na torcida, a gente tá acompanhando esse caso aqui há muito tempo e na vibração, vibração plenamente positiva e acho que faz toda a diferença fazer um tratamento, além do tratamento químico que você tem que fazer de desintoxicação, fazer um tratamento espiritual também e mental. A fé, cara, a fé, ela move montanhas. Transforma, transforma. A fé, ela tira você de uma doença, a fé te tira de uma droga, você se aproximar de Deus é uma coisa fantástica e é isso que ele tem feito nesse tratamento. É um tratamento diferente dos demais, com menos medicamento, mas tratando mais dessa parte espiritual, mostrando pro Sérgio que ele consegue ser feliz sem o uso da droga e eu tenho muita fé que ele vai sair dessa situação. Com certeza. É isso. Eu tô muito, mas muito, muito, muito na torcida de verdade. Agora, deixa eu perguntar, você faz uso profissional do teu Instagram também, da tua rede social? Eu faço uso profissional. Poderia ganhar mais dinheiro com o Instagram, só que eu tenho um sério problema ali. Eu não aceito fazer qualquer tipo de merchan e eu vejo que acontece uma parada hoje que me incomoda um pouco, que é assim, você vai fechar um trabalho com uma empresa, eles pedem assim, ah, manda pra gente o engajamento que você tem no Instagram. E infelizmente, isso aqui não é um achismo, tá? É uma realidade. Existem empresas que fazem você ganhar o número de engajamento, o número de visualizações em cerca de cinco minutos pra você faturar um job. Então, as pessoas que são pessoas que realmente aparecem na mídia, estão perdendo espaço pra pessoas que compram seguidores, que compram essas coisas. Então, a gente vai falar justamente sobre isso agora, Guipa, meu querido. Beijo, fica com Deus. Um beijo imenso. Tamo junto. E amanhã é o quê? Amanhã é nóis. Sexta-feira, esqueça tudo. É isso. E assunto exatamente esse que eu tava aqui tratando, perguntando pro Guipa, porque a gente vai falar sobre profissionalização das redes sociais. Que a maioria das pessoas, assim, hoje em dia também, acaba querendo usar as redes sociais pra o trabalho também, pra querendo ganhar dinheiro com as redes sociais. E muita gente usa como entretenimento, mas essas redes sociais podem virar um meio de trabalho, assim, fundamental pra muita gente. Tem muita gente buscando na internet uma oportunidade de ganhar dinheiro, enquanto outros focam em criar conteúdos. Tem uns que utilizam as redes pra divulgar o seu serviço, ou então até mesmo os seus produtos. Ainda assim, gente, tem tanta dúvida a esse respeito. Tem muito receio de mergulhar no mundo virtual. E pra falar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui o advogado especialista em direito digital, doutor Francisco Gomes, que já esteve aqui anteriormente conosco, já é a segunda vez e tá assim, a gente tem muitas dúvidas das pessoas de casa, mandando pra gente, a gente vai responder também daqui a pouco. O empreendedor Rodolfo dos Anjos, que também tá querendo o selo de verificação do Instagram, ele já faz o uso profissional das redes sociais, ele vai dar algumas dicas também pra gente. E também vai falar por quê, a importância que ele tá querendo o selo de verificação. E o nosso querido repórter Jean Rios, que hoje tá aqui como entrevistado, porque o Jean também já passou por umas situações aqui de desafio nas redes sociais. Primeiro, eu vou começar até mesmo pelo Jean. Jean, você é repórter, tornou uma pessoa pública, e aí você teve suas redes sociais, conseguiu construir, teve muitos seguidores, e o que aconteceu? Bom dia a você, Aline Prada. Muito bom ter você aqui. É sempre bom, me sinto em casa, literalmente, quando eu tô aqui. E está. Mas hoje, muito obrigado, fazendo parte da pauta, eu tive esse problema resumo da ópera. Eu perdi quatro contas no Instagram em dez anos, num período que pra gente é muito importante, né? Porque eu usava como ferramenta de trabalho. E aí, numa impotência, assim, sempre que eu procurava todo o suporte da rede social, mandava e-mail e tal, a resposta era sempre automática, porque pro algoritmo a gente é mais um, né? O algoritmo não faz glamourização. Mas por qual motivo que você perdeu as contas? Eu só fui entender o motivo no final do processo, quando eu ganhei por danos morais, que o nome Jan, que no meu caso é a abreviação de Janderson, Jan já tem um user que usa esse perfil. O user é o arroba, né? O arroba, exatamente. O nome que aparece ali. E aí, por conta desse conflito, as minhas contas saíam do ar quando tava chegando em cem mil seguidores, a minha conta sumia. E aí eu perdia tudo que eu tinha feito até ali. Job, fotos. Meu Deus! E sem contar a conexão. Ou seja, a minha relação com a internet ficou fragmentada dez anos, jogados fora. Eu tô na quinta conta, essa não sai mais do ar, porque eu ganhei o processo. Ou seja, é legal pra alertar quem tá em casa que é possível. A gente se sente tão impotente. Tudo bem que pro algoritmo a gente é mais um. Mas perto de uma rede tão grandiosa, é possível. Quando você perder a sua conta, enfim, um advogado entende mais do assunto. Mas é possível. O judiciário ainda funciona, graças a Deus. Agora, a gente para pra pensar, doutor Francisco, o Instagram é uma grande empresa internacional. E muita gente não entende que você ali faz, você também, um criador de conteúdo pras redes sociais, um que chama de creator pras redes sociais, ele tá trabalhando, ele faz um uso profissional. Então, ali não é terra de ninguém, né? O Instagram também, ele pode ser processado. Isso. Bom dia, Aline. Bom dia. Prazer estar aqui novamente. Prazer todo nosso. O Instagram, ele é uma grande empresa, é um conglomerado, né? Que a gente sabe que o Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo isso é a empresa Meta, né? A empresa Meta tá cada vez mais presente no Brasil, porque cada vez mais a rede... O Brasil é um dos países em que mais ainda se cresce em rede social, principalmente no Instagram. O Facebook deu uma diminuída, né? Com isso crescem os problemas, quer dizer, onde há demanda, há problema. Então, o Instagram, ele é uma rede de lazer, mas ele é também uma rede de trabalho. E aí começam a surgir os problemas como o do Jean, quer dizer, são perfis que são roubados, são perfis que somem, são perfis sequestrados, tudo acontece. Então, assim, é muito comum pessoas que não colocam dupla verificação, por exemplo, que tem 3, 4 milhões de seguidores, terem o seu perfil roubado. E a conta some do nada, assim, você vai entrar na conta e ela não existe mais. E muitas vezes a conta permanece no ar, só que eles trocam a senha, você não consegue mais acessar a sua conta e o fraudador, por exemplo, continua usando a sua conta para vender coisas, às vezes em seu nome, inclusive. Que loucura! A gente vai falar mais também sobre esse assunto, mas a gente também trouxe aqui o Rodolfo, gente. O Rodolfo, ele faz um trabalho que é bem... Eu andei visitando e eu fiquei, porque a gente não para para pensar que a gente pode, pode trabalhar muito, assim, usando o governo como nosso cliente. Eu não tinha parado também para pensar e ele dá dicas, porque, óbvio, que é um processo burocrático e o Rodolfo dá muitas dicas e faz um uso profissional das suas redes para dar as dicas também para as pessoas de como fazer esse processo de licitação para o governo, não é isso? Exatamente. Conta para a gente. Bom dia, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, todo mundo está nos acompanhando. E quando a gente fala em governo, né? Governo naturalmente é um assunto que muitas pessoas já veem como polêmico, naturalmente é um assunto polêmico, principalmente vender para o governo. Hoje o processo de vender para o governo, ele é muito transparente, né? Qualquer empreendedor, qualquer pessoa pode vender para o governo. Então, assim, eu uso as redes sociais justamente para mostrar essa oportunidade. Eu já atuo nesse mercado há mais de 17 anos, vendendo para o governo, fazendo assessoria para as empresas, né? Mostrando que qualquer um pode vender para o governo. E quando a gente coloca isso no Instagram, quando a gente coloca isso nas mídias sociais, é muito importante essa questão do selo, né? Porque ela dá muita autoridade, mostra que aquele perfil, ele é confiável, vamos colocar assim. Então, assim, eu já faço um trabalho, tem mais de quatro anos que eu estou nesse trabalho mostrando como que os empreendedores, os meios podem vender para o governo, que é o maior cliente, né? Que nós temos aí, se você parar para pensar. Em nível Brasil, o maior comprador do país é o governo. Gasta bilhões de reais todos os anos comprando os produtos e os serviços que ele precisa. E, assim, conseguir um selo como esse dá muita autoridade para mim, né? Mostra, poxa, esse cara aqui é um cara confiável. Você tem quantos seguidores? Hoje eu tenho 73 mil. No Instagram e no YouTube eu tenho 87 mil. Doutor Francisco, é somente pessoa pública que tem? Para quê? Qual é o critério para você conseguir um selo de verificação? Tem muita gente que está nos assistindo e que também tem essa dúvida. Qual o critério para você conseguir um selo de verificação? Qualquer pessoa pode ter o selo de verificação. Não é necessário que você seja pessoa pública, nada disso. Só que o Instagram vai te pedir alguns requisitos, né? Os requisitos são, basicamente, você comprovar que você é você. Ou seja, eles te pedem uma documentação pessoal e te pedem também presença em mídia, alguns artigos ou links onde você possa ter saído que comprove que a imagem é sua e que você é você. O que está acontecendo é que muita gente reclama que o Instagram não está fornecendo o selo de autenticação, o selo azul, que isso está demorando muito tempo. O Instagram alega que recebe milhões de pedidos no mundo inteiro todos os dias e que o tempo de processamento, às vezes, demora. Por outro lado, o mercado diz o seguinte, olha, o Instagram privilegia empresas que, de certa forma, fazem uma intermediação para você conseguir esse selo. Existem conchavos também na rede, né, doutor? Escutei falar sobre isso também já. Existem conchavos. Inclusive, eu estava conversando com o próprio Guipa e ele falou, também tem fontes lá de dentro do próprio, de vendas de selos de verificação. Isso. São empresas que dizem que vendem ter acesso interno ao plano de mídia lá do Instagram, que é onde vai ser autenticado. Essas empresas vendem, então, acesso a esse plano e apressam a concessão do seu selo. Porque você tem uma ideia, tem empresas que cobram 50 mil reais para que você consiga o selo. É caríssimo. Meu Deus do céu. A gente vai fazer uma virada agora, entrando para os lives de todo o Brasil, mas se você tem dúvida, e se, o que eu faço se tiver o meu perfil roubado? Como é que eu posso conseguir o selo de verificação? Se você tem dúvidas sobre as redes sociais, como é que você faz para aumentar o seu número de seguidores? Tudo sobre redes sociais, a gente está com esse assunto bem especial hoje, aqui no nosso programa. Bom dia a você. E eu, se fosse você, já ia avisando para todo mundo, porque a gente vai entrar para o Brasil inteiro agora. Roda a vinheta. Hello, people! Bom dia a você, entrando nos lares de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nesse Brasilzão lindo, tão diverso, de uma diversidade riquíssima, de um povo maravilhoso. E é com você, povo desse Brasilzão, que a gente vai prozeando. A gente está falando hoje sobre profissionalização das redes sociais. A gente está recebendo aqui o nosso repórter, Jean Rios, que teve problema, a gente estava prozeando aqui. O Jean, ele já teve três contas do Insta, quatro contas. Estou na quinta conta, mas essa não sai mais doar. Quatro contas de redes sociais derrubadas, quando alcançou um número, assim, de milhares de seguidores, e ele teve as contas derrubadas, conseguiu canhar uma ação contra o Instagram e agora está conseguindo fluir muito bem, né? E tanto é que me inspirou nesse processo todo, que faz um ano e meio que eu passei a criar conteúdo sendo remunerado por isso, para uma rede social de vídeos curtos, que tem agência envolvida e tudo mais. Aí você falou o nome de tudo, do Quai? É, do Quai, exatamente. E aí foi muito legal entender esse processo também, porque para quem está em casa, que domina algum assunto, isso daqui pode ser uma fonte de renda hoje em dia. É impressionante. Dá dica também. E aí, outra fonte de renda também, a gente está trazendo aqui, o Rodolfo dos Anjos. O Rodolfo, gente, é um empreendedor, especialista em licitações, que aí ele ensina nas redes sociais. Qual é o seu arroba? O meu arroba é arroba Rodolfo com PH, ao invés do FPH, arroba Rodolfo dos Anjos oficial. Então, o Rodolfo, ele ensina nas redes sociais deles, o nosso joinha, arroba Jean Rios. Ele vai ensinando nas redes sociais como você pode fazer licitações, como facilitar o processo de você conseguir licitações para o governo, para você fazer prestação de serviços e vendas de produtos também para o governo. Então, ele vai ensinando isso e está atrás do selo de verificação. E trazendo também o advogado, o Dr. Francisco Gomes Jr., que é advogado especialista em direitos digitais, que ele já veio aqui no nosso programa, tirou várias dúvidas. E tem muita gente também de casa, muita gente, quando a gente falou que o Dr. Francisco viria para cá, muita gente mandou dúvidas para cá, os nossos espectadores, e a gente vai tirar suas dúvidas também daqui a pouquinho. Porque a gente vai falar, Jean, como que você viu também, além de uma rede social, a possibilidade de você multiplicar as suas redes e conseguir ter uma remuneração através delas? Na verdade, foi uma descoberta, mas também só para desmistificar quem está em casa, que acha que ser criador de conteúdo é fazer um vídeo, vai ficar rico e vai viralizar, isso não existe. É uma construção como uma carreira, é um processo diário de gravar, editar, postar, criar conexão, responder às pessoas. E é um trabalho diário mesmo, eu faço isso de domingo a domingo, horas, todos os dias. Como eu descobri que é possível ganhar dinheiro com uma rede social? Na pandemia, que eu fiquei parado em casa e a necessidade de produzir. E aí foi quando o TikTok estava em alta. E aí eu comecei a gravar vídeos, dublagens, enfim, fazia tudo o que estava disponível ali pela ferramenta do TikTok. Você faz dancinha, Jean? Eu fiz dancinha, mas eu sou tão desengonçado que não funciona. Eu não consigo imaginar Jean Ries fazendo dancinha. Eu sou do trio elétrico, eu sou baiano, né, Aline Prado? Eu frequentava trio elétrico. Olha como a gente vai descobrindo talentos aqui na nossa equipe, escondidos. Mas eu não sou bom nisso, enfim, se eu dependesse de dancinha para sobreviver, eu ia passar fome. Mas aí eu descobri, e aí entre tantos assuntos que eu ia pincelando, falava sobre bastidores da televisão, sobre curiosidades como no Todo, do Factual também. Eu descobri que falar de signo, que é um assunto que eu sempre gostei também. Amo falar de signos e estou amando fazer dicas sobre signos. Uma leonina maravilhosa. Leonina maravilhosa. Leonina maravilhosa. A leonina que acha, né? Porque todo leonino acha que é. Não, mas é maravilhosa, digna de achar mesmo. E aí, ó, para resumir essa história toda, eu acabei sendo sagaz ao descobrir que gravar o conteúdo de signo, eu não se referia à minha pessoa, eu estava falando sobre o outro. E como comunicador, eu faço apenas ponte desse conteúdo. Claro que com muita pesquisa, muita busca. E aí é todo o processo de gravar e ditado. E a gente tem trecho para mostrar. Vamos ver. Vamos mostrar agora um trechinho. Ah, não tem trechinho. Pronto, daqui a pouco a gente mostra o trechinho, porque programa ao vivo é assim, a gente não tem trechinho. A gente vai mostrar então agora o Jean Rios dançando. Ah, que mentira. A gente vai mostrar agora o trechinho. Vamos ver. Confira 10 famosos nacionais do signo de leão. A lista começa com a atriz Bruna Marquezine. O ator brasileiro que arrasa em Hollywood, Rodrigo Santoro. Ela tem um português cristalino e um sorriso que abraça. A apresentadora Aline Prado. A cantora Preta Gil. A jornalista do Passaporte Mais Carimbado, Glória Maria. Treme, treme que ela está chegando, Gabi Amarantos. O ator Fábio Assunção. E isso é muito legal de você colocar assim, porque a gente pensa assim, ah, o Kwai, ele pode ir remunerando e inclusive na maneira que você vai convidando pessoas. Agora, doutor Francisco, muita gente, até eu estava brincando aqui com o Jean falando sobre TikTok, dancinha do TikTok. E aí quando pensa em TikTok, as pessoas automaticamente pensam em dancinhas. Agora, é uma multiplicidade também de atividades que você pode fazer no TikTok, inclusive para você ganhar dinheiro, né? Isso. O que você tem de forma geral é o seguinte, as redes estão se unindo de certa forma em conteúdo. Quer dizer, o TikTok não é mais só dancinha, o pessoal fala que o Instagram também não é só mais foto e o Facebook não é só mais um texto, uma recordação. Quer dizer, de certa forma, elas estão se unindo. Em todas, você vai ter de tudo, né? A rede social que difere um pouquinho é o Twitter, porque o Twitter ainda você continua tendo texto, tá? Agora, é importante também, e o Jean tocou em dois pontos importantes. O primeiro é que ele resolveu o problema dele através de um advogado, e que é, sem puxar a sardinha, muitas vezes necessário, diante da demória que a rede social tem, às vezes, para atender um pedido seu. Só mediante um advogado mesmo. É. Então, o advogado é necessário. Aliás, hoje é dia do advogado, né? Ah, parabéns! Parabéns a todos os advogados do Brasil. Parabéns de verdade. Olha, que gafe é minha que eu não sabia disso. Parabéns. É, 11 de agosto. Parabéns ao senhor e parabéns a todos os advogados que fazem um trabalho, que é um trabalho belíssimo, que é um trabalho importantíssimo, fundamental, e para a gente conseguir colocar aí a justiça cada vez mais em ação. Muito obrigada e parabéns. Deixa eu só complementar dizendo o seguinte, tem o primeiro mito que eu acho que a gente tem que desfazer em relação às redes sociais, é em relação ao número de seguidores, tá? O número de seguidor não é o mais importante para o algoritmo de nenhuma das redes sociais, né? Ou seja, eu posso ter 100 mil, 200 mil seguidores, mas eu posso ter comprado esses seguidores, né? Então, o que interessa para a rede social é o que a gente chama de taxa de engajamento, que é as curtidas que eu tenho, comentários, interações reais que eu tenho através da minha rede social. Muita gente pensa, quero aumentar o meu engajamento, quero conseguir mais seguidores, e aí vai lá e compra seguidores, e aí? O que que acontece? E aí você diminui a sua taxa de engajamento. Vamos supor que você tenha lá mil seguidores, que são seguidores reais que estão interagindo com você. Então você tem, desses mil seguidores, uma taxa de engajamento de 10%. 100 seguidores estão interagindo com você. Você resolve comprar 5 mil seguidores. Então você vai para 6 mil seguidores, mas continuam interagindo com você as mesmas 100 pessoas. O seu percentual diminuiu, sua taxa de engajamento diminuiu. Porque o que você comprou, ou você comprou robozinho, ou você comprou perfil criado especificamente para ficar seguindo os outros. O Topo, você já comprou, já pensou em comprar? Não, nunca pensei, porque assim, no meu caso, eu uso a estratégia de vender infoproduto. Então eu uso o Instagram, uso o YouTube, para divulgar o conteúdo, ensinar as pessoas a venderem para o governo. E eu lanço o infoproduto também, que é uma estratégia que pode ser utilizada também. Não só a monetização de um canal, de um Instagram, coisas assim. Inclusive, a gente tem aqui um VTzinho rapidinho do Rodolfo para a gente mostrar agora. Vamos ver. Você sabia que para você vender para o governo tem um ótimo faturamento? Você não precisa ter um estoque do produto? Não é, Rodolfo? Mas como que isso é possível? Você quer saber como isso é possível? O que você tem que fazer para conseguir ter um ótimo faturamento com a sua empresa? Vendendo para o maior comprador do país? Então, fica comigo nesse vídeo, que eu vou explicar isso para você agora. Olha só, e essa estratégia de você puxar o público, isso daí acaba gerando engajamento, porque gera dúvidas e gera também uma conexão maior com o público. Exatamente. No meu caso, por exemplo, meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube tem muito conteúdo gratuito, onde eu ensino as pessoas a venderem para o governo. E aí, o que eu faço? Eu ensino as pessoas e quem quiser se aprofundar, quem quiser entender mais e ter mais estratégia, eu tenho um curso que as pessoas podem comprar. É uma outra estratégia que pode ser utilizada também nas redes sociais. Ou você monetiza através do próprio canal, como por exemplo, no YouTube você pode monetizar TikTok. Ou você usa esses canais para qualificar, dar um conteúdo gratuito, qualificar as pessoas para eventualmente você vender um curso também, que é uma estratégia de você monetizar. No meu caso, se eu eventualmente compro um seguidor, se eu uso robô e tudo mais, eu acabo que eu atalho um público que não é qualificado. É um público que não vai ter interesse nenhum no meu conteúdo. Como é que eu posso fazer, gente, para ganhar dinheiro nas redes sociais? Então, tem muita gente que inclusive mandou algumas outras dúvidas para a gente aqui do programa, nossos espectadores. A gente vai mandar uma primeira dúvida agora da Laís Nogueira, modelo. Só jogando na tela. Oi, Aline, tudo bem? Eu me chamo Laís Nogueira, trabalho como modelo e também trabalho muito com as redes sociais. Eu queria saber qual a atitude tomar caso eu for um curso esbombado e se eu poderia processar a rede social por isso. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Ô, minha linda, o nosso Jão aqui já teve. O nosso Jão, a gente começou falando aqui. Como é que foi a tua experiência, Jão? Rapidinho. Eu perdi quatro contas, só depois que eu entendi que era possível processar, mas aí você precisa procurar um profissional que seja especialista em crime cibernético. Não adianta ir em pequenas causas, que a gente não vai ter esse suporte. Não adianta mandar e-mail para a rede social, que enfim, vai ser o suporte padrão, aquela resposta automática. E aí, doutor Francisco? Só complementando o seguinte, assim que você tiver a sua rede, por exemplo, roubada, você faça um boletim de ocorrência, porque essa é a prova. Pode ser virtual mesmo, doutor Francisco? Pode ser virtualmente. Você faz online o boletim de ocorrência. Na delegacia virtual. Uma dica que muita gente não faz, mas que é muito boa. Faça diariamente um print da sua tela, por exemplo, do Instagram, do Facebook, da rede social que for. Um print significa o seguinte, pegue a sua telinha, faça o print, print ela. Por quê? Se roubarem o seu perfil social, você tem a prova do conteúdo que você tinha ali e da conta que era sua. Então, isso também é uma prova. Agora, de fato, como disse o Jean, só através da rede social é muito difícil, eles demoram muito. Então, você entra com uma ação, o juiz geralmente dá 24, 48 horas para que a conta seja devolvida a você ou que ela não seja desligada, enfim. E aí o Instagram, que tem escritório no Brasil, ou o Facebook, cumprem. É uma coisa que pode ser feita também, uma verificação de duas etapas, né? Para aumentar a segurança da conta. Então, você pode criar um código ou colocar o seu celular que aí, só com esse código, né? Você recebendo o código ou com a sua chave, né? Você vai conseguir alterar ali a propriedade da conta. Então, você garante a sua segurança, sim. E aí, Lili, tudo bem? Aqui é a Josi, tenho 40 anos, sou de São Paulo. E eu gostaria de saber como a gente faz para descobrir se um perfil tem seguidores comprados. Então, como saber se tem os seguidores comprados, doutor Francisco? Tem algumas dicas, digamos assim, básicas. Mas a primeira é a seguinte, o seguidor comprado, se você entrar nele, ele segue você, ele segue várias pessoas, mas ele não tem ninguém seguindo ele. Segundo, é uma conta recém-criada e geralmente você tem só uma ou duas fotos naquela conta. E a Bill ou não tem nada escrito ou tem alguma coisa, uma frase. Então, assim você identifica que aquilo é um robozinho, aquilo é uma conta falsa. Outra dica também é você colocar nos seguidores e começar para escrever desativado. Aparece todas as milhares de contas desativadas daquele perfil e também analisar a proporção. Se você tem mil seguidores, tem duas curtidas. Enfim, é muito fácil. A primeira coisa é que hoje em dia as pessoas, instintivamente, já sabem o número de seguidores que você tem. Porque eu, advogado, ter 20 mil seguidores é normal, mas se eu parecer com 4 milhões de seguidores, não é normal. Então, tem muitos exageros que a gente pega na rede social de pessoas que você fala, a pessoa não produz conteúdo e tem lá milhões de seguidores. E uma coisa que o Rodolfo estava falando também, é para quê? É para aumentar de fato, melhorar a tua proporção nas redes sociais ou por ego? Muita gente quer mais perfil por ego para aparecer mais seguido, né, Rodolfo? Exatamente. Então, a ideia é que você tem que seguir uma estratégia. Qual a estratégia que você vai seguir? Ah, eu quero uma estratégia de ego. Ah, eu quero aparecer. Ou não, eu quero realmente monetizar. Porque se você compra seguidor, você não vai conseguir monetizar. Por maior que seja o seu volume, você não vai conseguir monetizar de forma alguma porque ninguém vai assistir. As pessoas têm que começar a perceber também o seguinte, esse aparecer pode ser para o bem ou para o mal. Quer dizer, você também tem que ver a forma que você quer aparecer. Olá, Aline, tudo bem? Meu nome é Márcia, sou de São Paulo e quero usar as redes sociais para vender meus produtos. Posso usar meu perfil pessoal para isso ou devo criar outro perfil? Devagar. Olha, então, como é que a gente pode fazer? Como é que pode tirar essa dúvida? Veja, qualquer pessoa pode monetizar na rede social. Agora, o que a gente entende por monetizar? Quer dizer, monetizar é tudo que você faz que possa gerar o que a gente chama de marketing social. Ou seja, você pode... Um post patrocinado é monetização. Um patrocínio direto no seu site é monetização. Você vinculado a uma marca é monetização. Você gerar tráfego para um YouTube, por exemplo, e com isso receber um percentual da rede, também é monetização. Você pode monetizar. O que é recomendável? Quando você monetiza na rede profissional, é como quase um selo de autenticidade que se tem. E na rede pessoal, já é muito mais difícil. Quer dizer, tanto que assim, eu quero promover minha lojinha. Eu não consigo fazer um link no perfil pessoal. Eu consigo fazer o link no perfil profissional. O link é o famoso, eu clico em cima da imagem e eu vou para a lojinha. Isso só na rede social, só no perfil profissional. Então, é assim, você muda de perfil pessoal para profissional facilmente e não perde o conteúdo. Então, as pessoas não precisam ter receio. Mude para o profissional se quiser usar comercialmente. E dicas, então, em breve, segundinhos cada um agora. Para quem quer criar conteúdo, não fique preso ao número. O número é uma consequência de um resultado, de um trabalho de conexões que você cria com a internet, com o nicho que você quer falar, com o assunto que você quer falar. E as redes sociais, duas que pagam para você que quer gastar energia criando conteúdo. YouTube e Quai, você pode ser monetizado e ganhar dinheiro. Obrigado, Aline. Eu que agradeço demais. Um ponto muito importante que ele falou, que eu acho que faz muito sentido ressaltar, é que é como vender para o governo. Você vai ter que ter dedicação e perseverança. Para você ter uma boa monetização, você vai ter que se dedicar. Não adianta você, ah, vou fazer um conteúdo aqui e é isso. Não, você vai ter que ter dedicação, preparo, um planejamento, que aí sim você consiga fazer o seu conteúdo se espalhar e aí você começa a monetizar dessa forma. Vídeo que bomba do nada só se for um escândalo ou uma tragédia. Deus me perdoe. Caso contrário, é muito trabalho. E nesse sentido, quem é visto positivamente, é sim lembrado. Eu quero agradecer demais a participação de cada um de vocês. Jean, Rodolfo, Dr. Francisco, muito obrigada. Parabéns ao Dr. Francisco e a todos os advogados desse nosso Brasilzão. E obrigada a você, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, gente, você pode, sim, eu quero, eu posso, eu consigo. Vai aí, se fia no seu trabalho, entra, se você quer profissionalizar, se dedica, dedicação, planejamento, empenho e faz com amor, porque tudo que a gente faz com amor floresce. E que o seu dia seja florido, seja lindo, seja maravilhoso. Muito obrigada. E vamos fazer agora uma selfie, então, até para a gente monetizar também esse momento agora. People, vem cá, para cá, para trás de mim, então. People, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta, hein, 8h45 da manhã. A gente espera você. Tchau, tchau, People. People, lindo, beijo.